Muito bem, meus amigos, finalmente a análise que vocês pediram sobre o vídeo que saiu e foi divulgado pelo ministro Celso de Mello e que incrimina Jair Bolsonaro. Antes de continuar esse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhem esse vídeo e cliquem no sininho para receber as notificações. Muito bem, assisti o vídeo inteiro, também assisti a entrevista que o Bolsonaro concedeu depois para a CNN e eu tenho, prepara-se que é o vídeo, deve ser um vídeo longo esse aqui, deve ser mais de 10 minutos, porque a gente deve falar aí de vários aspectos do vídeo. O primeiro ponto, e para mim um dos pontos mais preocupantes, é o Bolsonaro falar de um sistema particular de inteligência. Ele critica que a BIM não dá relatórios que ele gosta, que ele acha satisfatórios, que as Forças Armadas também não dão relatórios, que a Polícia Federal não manda esses relatórios. Já ficou bastante claro no depoimento do Moro e nos próprios ministros que se embananaram ali nos seus depoimentos tentando defender o Bolsonaro, que o que o Bolsonaro estava pedindo era ilegal, relatórios de operações que ele não poderia ter. Mas vamos esquecer isso por um outro momento, porque isso ainda é um crime menos grave do que o Presidente da República ter um sistema de inteligência paralelo. Não existe sistema de inteligência paralelo na nossa legislação, isso é ilegal, isso é crime, mais um crime e fora do âmbito do inquérito em que o Bolsonaro está sendo investigado. Isso dá margem para abertura de outro inquérito para saber quem faz parte desse sistema de inteligência, o que esse sistema de inteligência faz, se ele tem acesso a documentos oficiais, se tem gente, cargo comissionado ou servidor público fazendo parte desse sistema de inteligência, porque aí a gente já teria o crime de peculato, que você utilizar servidores públicos para fins privados. Se eles têm acesso a documentos oficiais também, mais um crime, porque pessoas comuns, não autorizadas, não podem ter acesso a documentos oficiais do governo, como se elas estivessem trabalhando, se elas não estão. Então, se ele está utilizando cargos efetivos, cargos comissionados, ele comete crime porque é o crime de peculato que ele está utilizando para fins pessoais, algo que deveria ser público. Se ele não está utilizando, ele também comete crime porque essas pessoas que não estão ocupando cargos públicos estão tendo acesso a documentos públicos, a documentos sigilosos e isso também é crime. Se ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, nós temos os dois crimes, as duas penas combinadas, as duas penas juntas ali para que ele seja investigado, seja punido, porque você não pode ter um sistema de inteligência paralelo. E já saiu há algum tempo matéria na imprensa sobre o Carlos Bolsonaro estar montando uma BIM paralela. Muito bem, isso é cometimento de crime, a gente tem admissão do presidente da República em relação a isso e que fica ainda mais grave depois da entrevista da CNN, mas eu vou falar disso um pouco mais tarde e vou pedir para que coloque aqui o trecho do Sistema Particular de Inteligência. Só esse texto que ele fala desse Sistema Particular de Inteligência e que ele demonstra insatisfação com os órgãos de inteligência para que vocês vejam por vocês mesmos. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Ou tem o APF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando realmente... Temos problemas, aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? E me desculpe, o Serviço de Informações nosso, todos, é uma vergonha, uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Sistema de Informações. O meu funciona. O meu, particular, funciona. Os que têm oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Pois muito bem. Então, a gente tem esse primeiro crime. Não existe. A nossa Constituição não prevê o Presidente da República tendo um sistema particular, nas palavras dele mesmo, de inteligência. Ainda mais quando a gente fala que o serviço de inteligência de um país, ele envolve espionagem em outros países, como o próprio Bolsonaro diz. A China tem gente aqui que fica sabendo de coisas do Ministério, tem gente dentro do governo e tal. Um sistema particular do Presidente da República na pessoa física, não pode ter serviço de espionagem. Isso é absolutamente ilegal também. Não pode ter escuta telefônica, escuta ambiental também. Absolutamente ilegal. Então, nós temos aí uma coisa gravíssima, que é você abrir outro inquérito, também com margem para que o Presidente da República seja deposto e preso, por violar diversas leis, diversos crimes que envolvem você ter um sistema de inteligência paralelo, ainda mais sem você considerar os fins desse sistema de inteligência. Outro ponto, né? Aliás, um ponto que eu deveria ter ressaltado antes, o gado bolsonarista está em polvorosa, porque eleitoralmente, para o gado bolsominion, o discurso do Bolsonaro foi maravilhoso. Basicamente, ele fez em porta fechada aquilo que ele já faz para fora. Falou ali da arma, falou ali da liberdade, liberdade de mercado, pátria, não sei o que, não sei o que lá. Mas esse discurso não se verifica na prática, né? Ao mesmo tempo que ele coloca a pátria em primeiro lugar, ele está loteando o cargo para o centrão. O Weintraub também, né? Tem o nojo de Brasília. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Ah, essas negociatas, para mim, prendia todo mundo. Essa gente que ele quer prender está no Ministério dele, né? Comandando a FNDE, uma das principais pastas ali, uma das principais, os principais cargos de gestão da educação brasileira. Ele quer o revoltado patriota que vai prender. Todo mundo está no colo de criminoso que ele mesmo se colocou nesse colo. Ele e o Bolsonaro, né? Então, essa história de pátria é balela. Assim como a história de livre mercado também é balela. Porque a reunião do ministerial começa com o general Braga Neto falando do Plano Brasil e defendendo investimento público, né? E ele mesmo fala que seria um Plano Marshall. Até toma um pito do Paulo Guedes que depois, não, gente, não pode falar em Plano Marshall, porque Plano Marshall mostra que a gente não sabe do que a gente está falando. Eu queria fazer a primeira observação é o seguinte, não chamem de Plano Marshall porque revela um despreparo enorme. Plano Marshall é um desastre. Revela despreparo nosso. E realmente, na reunião ministerial, percebe-se que o Plano ProBrasil é gasto de dinheiro público sem planejamento nenhum, né? Sem estratégia, sem plano, negócio solto, conceitual. Ah, é um programa de Estado até 2030. Ele começa apresentando como se fosse uma coisa grande e complexa e na hora de apresentar é um plano genérico que é basicamente dinheiro público indo pelo ralo, né? E isso, apesar do pito do Paulo Guedes, o Paulo Guedes não diz que ele é contra o plano, né? Ele diz que ele é contra chamar de Plano Marshall, mas ele também não se coloca veementemente contra qualquer tipo de investimento público, como muito claramente o general Braga Neto coloca e outros ministros também colocam com a anuência do Paulo Guedes. Então, a história de livre mercado ali do Bolsonaro, pátria, pátria já com o Centrão já vai pro cacete. Livre mercado com o ProBrasil também, abraço. Já sobe, decola de foguete junto com o Marcos Pontes que também deve ser substituído pelo Gilberto Kassab ou por uma indicação do Gilberto Kassab no Centrão. Também temos essa notícia aí, salvo engano, da coluna esplanada, né? Então, enfim, apesar do alvoroço aí com o discurso do presidente, nada disso se verifica na prática. Ele só tá fazendo um discurso demagógico, sabendo que tá sendo filmado, sabendo que aquela filmagem deveria ser utilizada na campanha dele em 2022, que não deve acontecer, porque ele deve ser cassado e perder os direitos políticos. Mas, enfim, é um discurso pra plateia e que não se verifica na prática, né? Na prática, o pessoal tá com o colo ali no Centrão e no intervencionismo, né? Aí o Bolsonaro fala que é mais educado que o Weintraub um pouquinho e logo depois de falar que é um pouco mais educado que o Weintraub, fala que o pessoal tá atrás da hemorroida dele, né? Aí perguntam, ah, pô, mas numa reunião de amigo e tal, você não fala palavrão, não fala besteira? Sim, essa é a resposta. Agora, não tanto quanto o Bolsonaro. E terceiro, não numa reunião de trabalho, principalmente quando você é o presidente da República e juntando ministros, né? Isso, pra mim, é de menor importância, porém, tem a sua importância você numa reunião ministerial, primeiro, focar em projeto, não em conceito solto. A maioria dos ministros, a reunião se baseou em conceito solto e gente falando palavrão ou falando besteira, né? Então, você não teve trabalho efetivamente naquela reunião que deveria ser uma reunião de trabalho, né? O único trabalho que você teve foi, basicamente, o Braga Neto falando que quer liberar dinheiro público pra ter o tal do plano Marshall dele, né? Mas, enfim. Vamos lá. A parte que ele fala da Polícia Federal, e aí eu peço pra colocar aqui antes de eu comentar. Mas é a putaria o tempo todo pra me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira. Pois muito bem. Fica muito claro que sim, ele está falando de interferir na Polícia Federal. Ah, mas ele fala de segurança. Bom, a gente já teve a matéria do Jornal Nacional desmontando completamente a tese da segurança, né? Se fosse segurança, primeiro, o Bolsonaro estaria se referindo não ao ministro Sérgio Moro, e ele olha pro ministro Sérgio Moro, e ele tá fazendo claramente críticas ao ministro Sérgio Moro, porque ele fala dos relatórios da PF, ele fala do antagonista, né, que elogiava o Moro quanto ministro, mas critica o Bolsonaro, e ele fala, e ele fala, cita nominalmente, né, do ministro da Justiça, do Moro também assinar lá o decreto das armas que ele soltou. Então, se fosse a segurança, ele falaria que o Jornal Nacional, ah, mas às vezes ele não sabe, ele tá falando com o ministro Sérgio Moro porque não sabe que a segurança dele, dos filhos, não fica com o ministro da Justiça, fica com o GSI. Mentira, porque um mês antes, como soltou lá a matéria do Jornal Nacional, ele trocou o pessoal que cuida da segurança dele e dos filhos. Portanto, ele já sabia exatamente quem tomava conta dos filhos, e ele tava falando em, ah, se não se substituiu o cara, substituiu o chefe do cara, se não substituiu o chefe do cara, troca o ministro. E exatamente o que aconteceu, ele trocou o ministro, trocou o chefe, diretor-geral da Polícia Federal, depois trocou o cara, que é o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, e isso ganha ainda mais gravidade com o depoimento do Paulo Marinho, que apresentou provas robustas de que houve o encontro, ele inclusive vai apresentar as imagens das câmeras, mostrando que o delegado se encontrou sim com Flávio Bolsonaro, portanto, teve aquelas informações, e portanto, houve a interferência na eleição, e houve ali, o abafamento da operação pra que Bolsonaro vencesse as eleições no segundo turno. Então, tudo isso sim incrimina Jair Bolsonaro nas afirmações do ministro Sérgio Moro, na interferência da Polícia Federal pra uso pessoal. Isso é corroborado por juristas como o Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal de justiça da América Latina, e também o Miguel Reale Júnior, também é nome histórico ali do direito, quem estuda direito, quem é estudante ou já estudou, é o operador do direito, conhece o peso que tem também uma fala de Miguel Reale Júnior. Enfim, nós temos cometimento de crime patente, né? Politicamente, foi bom pro Bolsonaro a divulgação do vídeo, isso não dá pra negar, né? E aqui, eu estou fazendo uma análise, né? A minha militância, o meu trabalho é contra o governo do Bolsonaro pra derrubar o governo do Bolsonaro, que é um governo autoritário, um governo corrupto e é um governo intervencionista na economia, que não respeita liberdades individuais, coisa nenhuma, em detrimento do discurso do presidente. Agora, se acontece alguma coisa boa pro governo, também não dá pra eu negar que politicamente o discurso do Bolsonaro foi bom pra animar as bases dele que estavam completamente esmorecidas. Agora, juridicamente é um desastre. Você tem a margem, primeiro, o Celso já tá já mandou um ofício ali que deve dar uma possível abertura de inquérito contra o Weintraub, aquela frase contra os ministros do Supremo. Tem também essa questão da estrutura de inteligência paralela que também dá margem pra outra abertura de inquérito. E nós temos também materialidade já pra uma condenação pra abertura do processo no Supremo por parte da Câmara, pra Bolsonaro se tornar réu e, portanto, ser afastado, e aí o Supremo Tribunal Federal condená-lo e o voto do Celso de Mello, esse é outro ponto importantíssimo. Pouco a imprensa falou sobre o despacho que o Celso de Mello deu pra liberar o vídeo. O despacho deixa bastante claro pra quem... É claro que ele não afirma com todas as letras porque não é uma sentença. Mas o despacho deixa bastante claro que ele, Celso de Mello, vê o cometimento de diversos crimes. E é o voto dele, Celso de Mello, que interessa pra fins jurídicos, né? Portanto, nós temos sim ali muito, provavelmente, uma pressão gigantesca do ministro Celso de Mello com os seus futuros despachos. Já com esse inicial, você já começa uma pressão pra que o Augusto Aras apresente a denúncia. Ele apresentando a denúncia, já coloquei aqui o rito pra vocês, deve ser votado na Câmara dos Deputados e aí Jair Bolsonaro ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro já tem notícia aí saindo do Planalto e eu tenho também, como já disse aqui pra vocês, tem gente do MBL na esplanada dos ministérios, não especificamente coordenador do MBL, mas que esteve com a gente nas manifestações, ali nos bastidores e que está lá na esplanada dos ministérios, que muitas vezes tem acesso às reuniões do Bolsonaro e o Bolsonaro sim agora está preocupado com as afirmações agressivas contra o Supremo Tribunal Federal que acirram os ânimos do Supremo contra ele, claro, mesmo porque a gente está falando de cometimento de crime. Também o ministro de Estado é defender que seja preso os ministros do Supremo Tribunal Federal com militares da ativa na reunião sem falar absolutamente nada, anuindo, e com o Jair Bolsonaro também presidente da República sem falar nada, também anuindo, inclusive depois corroborando o discurso do Weintraub, não especificamente no trecho do Supremo Tribunal Federal, mas de que realmente tem que pegar todo mundo e não sei o quê. Outro ponto importantíssimo, nesse mesmo dia em que foi divulgado o vídeo, também poucas pessoas se atentaram para o fato de que os bolsominions saíram divulgando para todo o contelado que a PF pediu para arquivar o caso do Flávio, só que não divulgaram que o Ministério Público negou o arquivamento, que o Ministério Público está convicto que sim, há crime e vai continuar a investigação, portanto, e agora, mais do que isso, o Ministério Público, já como foi barrada a PEC 37 em 2013, para quem se lembra, o Ministério Público pôde conduzir a Operação Lava Jato, como agora pode conduzir as investigações com o Flávio, mesmo que a Polícia Federal do Rio de Janeiro não queira, o Ministério Público tem autonomia para investigar e vai utilizar essa autonomia, está utilizando essa autonomia para investigar o senador Flávio Bolsonaro. Agora, nesse sentido, não há o que o Bolsonaro fazer, ele não tem nenhuma influência, ele não tem nenhum poder formal para mudar qualquer tipo de chefia no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, mesmo porque a gente está falando de cometimento de crimes fora do exercício do mandato do senador, então, como não trata do mandato do senador, ele tem foro privilegiado para as atitudes no exercício do mandato, mas o foro não serve para o que foi cometido antes do mandato, portanto, quando era deputado estadual, a competência de investigação do deputado estadual, que também tem foro privilegiado, mas não do Supremo, deputado estadual tem foro privilegiado no TJ, no Tribunal de Justiça do Estado, continua a investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro e quem nomeia Procurador-Geral do Estado é o governador, não é o presidente da República. Então, investigações contra Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro pode até ter informações privilegiadas de maneira ilegal com esse negócio paralelo que ele diz que tem, e aliás, eu aproveito para pedir para colocar o vídeo da CNN do Bolsonaro falando e deixando claramente também que a interferência é na Polícia Federal, é na Superintendência e que ele tem informações ilegais porque ele tem amigos dentro da Polícia Civil e da Polícia Federal. Ele mesmo assumindo publicamente o cometimento do crime, um, ele tem as informações e dois, ele corroborando a denúncia do ministro Sérgio Moro de que sim, ele interferiu na Polícia Federal porque ele fala, veja bem, de proteger os filhos de busca e apreensão. O Gabinete de Segurança Institucional protege contra dano contra a vida, contra a integridade física. Os seguranças, os policiais federais que fazem a segurança da família do presidente não protegem contra busca e apreensão. Isso é investigação, isso é processo penal. aliás, não necessariamente penal busca e apreensão, mas em regra é processo penal. Então, ele admite que sim, a blindagem da Polícia Federal que eles estavam buscando para os filhos era para blindar de investigação, porque é em curso de investigação que você tem busca e apreensão. Nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro deixou-se levar pela confiança de ter crescido politicamente com o discurso dele que saiu, porém, escapou e essa confiança, aliás, bíblico, que a soberba precede a queda, ele deixou escapar dois crimes, pelo menos. Um, ele tem informações ilegais e ele confirmar que tem realmente esse sistema informal e que esse sistema informal você tem policiais civis, militares, federais, que ele mesmo disse que dão informação para ele. E dois, que ele realmente estava querendo utilizar a Polícia Federal para blindar os filhos de busca e apreensão, portanto, de investigações. O tempo todo vivendo sobre tensão, possibilidade de busca e apreensão na casa de filho meu, onde provas seriam plantadas. Levantei isso e graças a Deus tenho amigos policiais civis e policiais militares do Rio de Janeiro que estavam sendo armados para frente a mim. Moro, eu não quero que me brinde, mas você tem a missão de não deixar eu ser chantageado. Nunca tive sucesso para nada. É obrigação dele me defender. Não é me defender de corrupção, de dinheiro encontrado no exterior. Não. é defender o presidente para ele que possa trabalhar, possa ter paz. Então, o resumo, né? Primeiro que o governo, a reunião no momento que foi feita demonstra que o governo tem zero preocupação no combate ao coronavírus, né? Tanto que o general Braga Neto começa apresentando o ProBrasil falando a gente não quer saber aqui como resolver o problema, a gente quer saber aqui de achar o culpado, né? Que esse é o foco do nosso debate, a gente quer deixar, botar isso aqui no culpado e um dos focos do ProBrasil a gente achar esse culpado, né? Então, a maior preocupação do Bolsonaro em salvar vidas é a preocupação eleitoral, isso o Braga Neto fala com todas as palavras de todos os ministros que estavam participando, ninguém fala nada, acha tudo ok, tudo beleza, ninguém fala de coronavírus, ninguém fala de nada disso. Aliás, só o Nelson Teich que fala que tem alguma preocupação com o pós-coronavírus, ele sequer fala do curso, ele fala, ah, depois pode ter uma demanda reprimida, a gente precisa analisar isso. Mas nem o próprio ministro da Saúde naquele momento, primeiro, não repreendeu ninguém por não estar sendo tratado o tema com a devida importância, pessoas estão morrendo imediatamente e segundo, ele só fala do pós, ele não fala do combate durante. E o próprio Braga Neto colocando que o foco da reunião, a reunião havia sido chamada e um dos focos era você encontrar o responsável, achar o culpado pelo coronavírus. É isso, acho que o vídeo demorou pra sair porque é longo, porque eu também precisava ver as manifestações dos juristas, assistir o vídeo inteiro e também a entrevista completa do Bolsonaro na CNN, ficou bastante longo, mas muito mais do que eu gostaria, gostaria que fosse a metade disso, mas realmente era muita coisa pra falar, mas a conclusão é que juridicamente pra Jair Bolsonaro o vídeo da reunião dos ministérios é um desastre, né? Bolsonaro fica cada vez mais próximo de Lula, não só no discurso autoritário, não só no pensamento econômico socialista, mas também na cadeia.